Olha rapaziada, eu vou começar esse verdadeiro e falso de modo retrô pra gente ir criando argumento pra no final responder. Se esse Atlético, vou ler a frase certinha aqui, o Atlético ainda não tem time pra ser campeão no ano do centenário. Essa frase é verdadeira ou essa frase é falsa? E eu vou em 2018, 2019 e 2021, anos que o Atlético acabou sendo campeão nessa fase mais vencedora da história do clube, pra gente relembrar o seguinte. 2018, Santos, Paulo André, Estevam Pavês e Thiago Heleno, Matheus Rosseto, Lúcio Gonzalez, Camacho, Guilherme e Renan Lloyd, Nicão e Pablo. Se você me disser que esse time tem cara de time campeão, eu vou falar que você tá mentindo. Tem alguns aqui que não terminaram nem a Copa Sul-Americana de 2018. Lembrando, quem acabou entrando no time? Bruno Guimarães, Felipe G2 e Ribamar, Atlético 3, New Old Boys 0, uma das principais atuações do time de Fernando Diniz, 3x0 só no primeiro tempo, dominante. Não tinha cara de time campeão, vamos ser sincero. Agora a gente vai pra 2019. Aí talvez a resposta de vocês seja outra, mas vamos lá. Santos, Eric na lateral direita, Léo Pereira, Paulo André e Renan Lloyd, Wellington, Bruno Guimarães e Lúcio Gonzalez, Rony, Nicão e Marco Rubem. Ah, Thiago, esse time tinha uma cara de campeão, tinha uma base ali de 2018, Santos estava em 2018, Léo Pereira, Paulo André, enfim, todo mundo estava ali nesse recorte que foi campeão da Copa Sul-Americana, mas mediante a quem a gente enfrentou ao longo da competição, eu acho que também era um time que você olhava para o time do Atlético ou o time do Flamengo? Para o time do Atlético ou para o time do Grêmio que vinha de semifinais de Libertadores em sequência, inclusive sendo campeão em 2017. Beleza. 2021, 2021, o importante é a gente trazer Atlético 1, Alca e 0, jogo na altitude do Equador, gol do Eric. Bento no gol, lembrando que a gente ainda tinha um Santos, então era o goleiro reserva. Eric novamente na lateral direita, a gente tem uma superstição aqui. O Eric começa a campanha na lateral direita, a gente é campeão. Pedro Henrique, Zé Ivaldo e Abner, Richard, Canezinho, Christian Cittadini, Nicão e Renato Kaiser. Ninguém imaginava, vamos ser sinceros aqui, absolutamente ninguém imaginava. Então assim, os times que começam um campeonato, os times que começam uma disputa, eles podem ter cara de campeão, eles podem ter corpo de campeão, acontece, principalmente quando você monta um time muito forte. Acho que, por exemplo, sei lá, os times mais ricos do futebol brasileiro, tem todo um desenho ali que indica que eles vão minimamente competir na parte mais alta da tabela. O Atlético não é esse time mais rico. O Atlético não está nessa lista de clubes que, antes do campeonato começar, vai montar um time indiscutível. O Flamengo pode fazer isso, o Atlético Mineiro pode fazer isso, o Palmeiras pode fazer isso, mas o Atlético Paranense não vai fazer isso. Bento, Léo Godoy, Cacá, Thiago Helena ou Pedro Henrique, Gamarra e Lucas Esquivel, Fernandinho, Eric, Zapelli, Canóbio, vou botar o Christian que ainda não tem esse ponta direita e vou botar até o Bareiro. Desculpa, mas o time que é o Atlético tem tudo para começar as grandes competições, é melhor que 18, é melhor que 19, 19 não sei, mas é melhor que 18 e é melhor que de 21. 19 a gente pode fazer até um leve mano a mano, um leve mano a mano, vamos lá. Santos ou Bento hoje, acho que eu sou mais Bento, Eric na lateral, Godoy, Godoy, Léo Pereira ou Paulo André ou... Gamarra e Thiago Heleno, sei lá, eu vou botar Gamarra atual e Léo Pereira de 19, Renan Lloyd é melhor que o Esquivel, aí Eric ou Wellington, vou botar o Eric, Bruno Guimarães ou Fernandinho, Bruno Guimarães, beleza, Zapelli ou Lúcio, Zapelli, Christian ou Nicão hoje, ou Coelho, Nicão, enfim, Nicão, Rony ou Canóbio, caralho, difícil, Rony, Marco Rubio ou Bareiro, Marco Ruben, acho que o ataque leva, mas o resto é bem equilibrado. Então assim, eu entendo a preocupação de vocês, eu entendo, principalmente no Centenário. Eu sei que o torcedor do Atlético quer ver o time dele campeão, eu sei que o torcedor do Atlético quer olhar para o time e ter garantias, e cada vez mais eu vejo esse tipo de palavra aqui nas lives do canal. Ah, será que é o atacante que dá garantias? Será que é o atacante que dá garantias? Cara, eu vou ser bem sincero, hoje eu acho que o Atlético não tem nenhuma garantia que vai brigar por título. Acho que o Atlético tem um bom time, acho que o Atlético tem um bom treinador, acho que o Atlético, ele pode ir se formando. Eu acho que o Atlético, ele pode ir se formando, pode ir se formando, pode ir se formando. Você pode ter um desenho sendo aprimorado, um time sendo lapidado, para chegar no momento X da temporada, como por exemplo foi remontada contra o Grêmio, como por exemplo foi os jogos contra o Bahia em 2018, como por exemplo foi os jogos contra a LDU em 2021, ou seja, momentos mais decisivos, momentos mais competitivos, e o time atual, ele ser outra coisa. Ele ser um time muito mais entrosado, ele ser um time que joga um futebol muito melhor, ele ser um time muito mais, assim, como podemos dizer, com uma forma, né? Um time que tem forma. Isso tudo pode acontecer, até acredito que vai acontecer. É o que eu sempre falo para vocês do potencial de crescimento que eu quero ver desse time. E não são duas rodadas contra Andrauz e contra Azures que mudam a minha avaliação. Mas acho, acho que hoje o Atlético ainda não é um time que se banca. Mas a frase é a seguinte, a frase é a seguinte, o Atlético ainda não tem um time para ser campeão. Eu acho verdadeiro. O que não impede da gente brigar por títulos. O que eu quero trazer é basicamente isso. O Atlético é prova viva que você não começa um campeonato que você vai brigar por título com um letreiro União. Você vai brigar por título. Você vai conquistando todas essas possibilidades. Eu vou pegar aqui, vou fazer um desafio aqui com dois times que, de alguma maneira, são surpresas na temporada. O Girona que está brigando pelo título espanhol e o Bayer Leverkilsen que está brigando pelo título União. O Girona brigando com o Real Madrid e o Bayer Leverkilsen brigando com o Bayern de Munique. Ou seja, duas brigas, assim, dificílimas que essas surpresas vão conseguindo se colocar. O Girona começa o campeonato espanhol empatando em um a um com a Real Sociedad. Se você ouvisse que, ó, Gazzaniga, Martínez, Davi Lopes, Daly Blind, Ian Couto, Miguel Gutierrez, Alex Garcia, Angel Herrera, Victor Tzingankov, Savinho e Stony brigaria pelo título espanhol com o Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, tu acreditaria? Natural que não. Natural que não. Porque o Girona não é o Real Madrid. Se você olhar o time do Real Madrid, desde o começo da temporada, acho que você consegue bancar. Agora vamos ver o Bayer Leverkilsen. Foram times que foram, assim, aprimorando o contexto, foram times que foram se encontrando mais na temporada, foram se entendendo, os jogadores, individualidades foram se ressaltando, o coletivo foi ressaltando. E acho que o Atlético, ele tem que apostar na formação de um time campeão, não na montagem de um time campeão. O Atlético forma times campeões. Ele não monta times campeões. Acho que esse é um grande ponto para ser levado em consideração. Montar é você, basicamente, comprar um time. Formar é você vai desenvolvendo, vai criando contexto, vai criando narrativa, vai criando dia a dia. Sabe? Acho que isso é muito importante. Primeiro jogo da temporada do Bayer Leverkilsen foi um 3x2 contra o RB Leipzig, inclusive, o último resultado. Mas se você levar em consideração que Radek, Jonathan Tah, Kuzunu, Tapsoba, Jeremy Fripong, Granit Xhaka, Ezequiel Palacios, Alex Grimaldo, Jonas Hoffmann, Florian Wirtz e Vitor Boniface estaria a alguns pontos do Bairro de Munique, do poderoso Bairro de Munique, pareceria mentira. Pareceria mentira. Do próprio Borussia Dortmund, do próprio Leipzig. Então, assim, eu acho que o Atlético tem potencial para ser uma grande surpresa na temporada. Porque hoje, para mim, o Atlético na frente de um Flamengo é uma grande surpresa. O Atlético na frente de um Palmeiras é uma grande surpresa. O Atlético na frente até do Fluminense é uma grande surpresa. Do Inter é uma surpresa. Você está em outros times ali num patamar parecido. Assim, acho que é basicamente isso os times melhores que a gente. São Paulo, Inter, Bragantino, Botafogo, está tudo ali muito próximo. Mas, se você olhar para cima, ainda tem times na nossa frente. Times que, naturalmente, vão querer brigar pelos principais campeonatos. É o que eu falo para vocês. É muito difícil ser campeão. É muito difícil. Tudo precisa dar certo para você ser campeão. E eu não vou nem citar os títulos do Atlético. Porque pode parecer implicância. Mas o título do Fluminense recente da Libertadores é um absurdo. Aquela semifinal contra o Internacional que o Valencia perde os gols é uma coisa de maluco. Uma coisa de maluco. Assim, foi tudo se alinhando para acontecer. Então, o que eu tento trazer para vocês é... Ainda não tem cara, mas pode vir ter. O trabalho do Osório vai ser fundamental para isso. Talvez o Osório seja a peça mais importante para a gente ter um Atlético Campeão no Centenário. Porque, como eu falei, é ele que influencia todo o resto. Existe material humano. Existem algumas peças abaixo. Mas existe condição de se brigar. Como a gente já brigou com menos. Como eu mostrei no início do vídeo. O Atlético tem essa capacidade de brigar com menos. Inclusive, acho que é um recado muito legal que o Atlético dá. Não só para ele, mas para o futebol brasileiro inteiro. Beleza. Você tem um sonho de ser campeão? Vai atrás do seu sonho. Porque eu consegui ser campeão com menos grana, com menos apoio, com menos tudo. O Atlético bateu no peito e foi para cima. Quem já fez uma, duas, três, quatro vezes, cinco vezes, que eu vou botar a seletiva de 99 também, consegue fazer a sexta, consegue fazer a sétima. E por que não no Centenário? Mas a gente precisa de um alinhamento de estrelas. Que ainda não existe. Mas pode existir. Depende do dia a dia. E depende também de derrotas e resultados ruins, como foi desse jogo contra o Azul. A formação de um grande time passa também por momentos duros. Passa também por momentos complicados. Quero deixar isso nítido, claro e cristalino para os amigos. Enfim, tamo junto. É nóis.